Olha essa estrutura que faziam os índios, os jesuítas na época. Tudo faria essas construções aqui, feita de cal. Na época, cal com barro. Eu mostro para vocês que seria cal com barro ali. Vou mostrar para vocês aqui, nessa parte ali. Olha para vocês verem que é cal. As construções feitas na época para os jesuítas eram feitas com cal. Aqui aparece bem, porque tinha um negócio de cal aqui perto. Os jesuítas fazem. Pode ver que tamanho que é a estrutura dessa parte aqui de Kifario. Olha para vocês verem lá. Aqui.